E nossos agradecimentos pela participação de vocês, pela participação de todas as pessoas, de todo esse povo que está aqui. Graças a Deus a gente consegue com isso ter um pouco mais da sustentabilidade para passarmos. Com esses eventos nós conseguimos equilibrar um pouco as nossas finanças. Pois é, e pessoas que vieram outros anos e pessoas que vêm pela primeira vez, se conseguem, né? Muita gente que está repetindo e que diz que vai repetir todas as vezes que tiver. E outras pessoas que estão vindo pela primeira vez e que disseram que vão vir nas próximas também. E que gostaram muito. E isso também, graças a Jornal de Turismo, por termos presenteado isso. E que o Luiz Carlos de Lucena foi o mentor de toda essa história que nos deve estar em algum lugar olhando por nós.